E hoje nós começamos o programa falando dos animais de estimação. Toda terça-feira nós recebemos aqui no Verbais as protetoras que trabalham nas ONGs, ajudam a salvar a vida dos animais abandonados. É, as pessoas abandonam e elas estão aí pra cuidar. Aqui na nossa região, gente, muitas pessoas doam o que tem de mais precioso, que é o tempo delas, além do trabalho e, ó, recursos financeiros pra resolver um problema que é causado por todos que não cuidam bem dos animais de estimação. Então, olha só, vamos dar um exemplo. Por que não castrar uma cachorrinha que você tenha em casa, ao invés de deixar ela criar e depois querer que o protetor fique com os filhotes? A gente sabe disso e muita gente abandona, né? O que é uma negligência e até crime. E hoje nós vamos conhecer, então, a rotina da protetora animal Heloisa. Ela trabalha num pet shop, tem vários cachorros que ela atende, muitos abandonados e abriga vários também na própria casa dela. Vários ela também caminha pra adoção. Vamos ver o dia a dia dela. Quem vê essa turma toda latindo e correndo junto, logo imagina que por aqui vive gente que gosta e muito de animais. Na sala do trabalho, na sala de casa, no quintal e onde tiver espaço. Na casa da Heloisa é assim, tem cachorros pra todos os lados. E tem ainda o vésper, um gato que acha que é cachorro. Ao todo são 11. Sim, 11 animais que foram adotados pela protetora animal. E esse amor começou cedo. Desde criancinha eu já saía meio que catando cachorro da rua e tal. E me preocupando, né, fazendo cartinha pros vizinhos cuidar melhor dos cachorros. Quando eu tive a minha casa, né, que eu fui morar só, aí que eu comecei a ajudar. Na época era um guivivabicho, eu que ficava com o telefone, então ia em denúncia e corria e, nossa, resgatava. Minha área de serviço era um ambulatório, né, era ter cachorrinho no soro tratando, os piores já ficavam ali comigo em casa. Essa turma faz a festa na casa da Heloisa. O Ursão, o Jordan e o Condá adoram trabalhar junto com a protetora. Já o Logan não é de muitos amigos e precisa ficar separado porque é bravo. Outra turma vive num espaço perto do quintal. E os menorzinhos, é claro, são os mais bagunceiros. Cada um tem um nome e uma personalidade diferente. E a maioria foi retirado das ruas. Vítimas de abandono e maus-tratos. Tirando o Condá, né, que é pra campeonato e tal, todos são adotados. Mesmo os que têm raça foi tirado por maus-tratos. Ou o Logan, que é o Akita, é porque ele é muito bravo. Então ele só se dá comigo, não tinha como doar, não tinha como levar pra uma ONG um cachorro tão bravo. Então acabou ficando comigo. Mas tem mais pets que vivem na casa da Heloisa. Esses aqui também foram resgatados da rua e estão prontos para doação. A Heloisa abriga animais em casa e encaminha para famílias responsáveis. Eu sempre tento resgatar, tratar, castrar e doar. Pra uma família escolher bem, não é dar pra qualquer um pra poder se ver livre. Escolher bem que a responsabilidade é nossa também, né? A rotina da protetora é cheia de animais o dia inteiro. Ela trabalha no pet shop com o marido e é a responsável por dar o banho e fazer a tosa dos animais. A dedicação é tanta que ela conquistou o título de Miss Groomer. É a melhor tosadora do Brasil. E entre um trabalho e outro, ela dá atenção para os animais de estimação. A maioria dos cachorros que Heloisa cuida já são mais velhos e nem sempre encontram uma família que queira adotá-los. Esse é um problema que a maioria das protetoras encontram. Mas existem outros. Deixa a cadela cruzar e quer que pegue o filhote. Então antigamente, no começo, o pessoal pegava pra doar, ajudar. Aí o que acontece? Eu mesma escutei uma mulher falando, uma conversando com a outra. Poxa, tua cadelinha teve filhotinho de novo? É, arranco. Mas não tem problema não, eu levo lá na ONG, eu deixo lá. Você vê? E assim, ONG não serve pra resolver o problema dos outros e falta de responsabilidade dos outros. Todos os protetores estão sobrecarregados. Então se a pessoa pode fazer alguma coisa, primeiro faz, né? Depois, se for alguma coisa, né? Não tiver jeito, aí pede ajuda numa ONG que tem uma estrutura um pouco maior, né? Mesmo assim, ONG não é obrigação deles, né? A pessoa faz tudo por amor, não ganham nada. Mas essa luta árdua também tem um lado positivo. E isso acontece quando a Heloísa consegue encontrar uma família que cuide com amor os animais que ela resgata. Não tem nada melhor do que ver eles felizes e os adotados também felizes. Então faz tudo valer a pena. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto